Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês a melhor build de Jax Meu amigo, quando você hitar essa build, o Jax sai do patamar ali De uma boa composição pra top 4, pra uma forte composição pra você ganhar o jogo Mas antes do vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Lembrando que, pô, tamo pra bater a marca dos 10 mil inscritos Se você puder fazer a boa, vai ser muito massa, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Mas eu vou estar comentando em algum lugar Então, possivelmente, eu vou avisar no Twitter, tá ligado? E eu sei que vocês vão entender, tá ligado? Vai ficar, sei lá A P E tem a D, né? Parabéns aí Bens Eu dou level aqui E vendo isso Fico com isso aqui, acho que é play Que coisa que me acontece Isso, caralho, pô, que merda Que merda, meu Que merda Zigota Isso, zigota Ali Isso aqui é o meu melhor board, né? Provável Esse jogo eu tenho que jogar D, né? Possivelmente Boa É base Isso aqui, provavelmente, é base, né? Eu tenho que comprar isso O cara que deu o level 5 Me enfrentou, velho É sempre assim, né, pô? Vou ter que ir o passe, juro Eu não vou pegar cinto, não, pô Foi muito magra isso aqui, pelo amor de Deus Era o contrário aqui, era Soraka aqui Brand aqui E Aço, não é o que eu queria jogar, não Nossa, pô, o cara tá de 4 cavaleiros Sergiou mais uma? Ah, velho Pior que o meu pulsamento ficou perfeito, tá? O zigota não tomou grab Base, base, né? Sinto, não Não, não Cadê meu drop? Vou passar o stage 3 inteiro Sem slamar um item, pô Isso aqui é uma trap claw da vida Isso aqui é uma AGS da vida Eu teria runa pro Yasuo, né? Se eu mantesse o Yasuo Onde que a gente para, pô? Depois com esse board Essa parte que nós ganha O cuidado vai vir Play do remover Play do remover Famosa Merda, não consegui virar o zigota Perdi ele pro Kha'Zix, né? Não, é Que merda Cara, a soraca do cara é uma deusa do jogo, né? Olha o que a soraca do cara fez, pô É melhor ficar AP mesmo Eu não posso slamar isso, velho Mas eu acho que eu tô jogando AP Mais precisamente, eu coge Daí o arco vira uma GS da vida Preciso de um Radiante bom, velho Se eu pegar a Radiante full tank, acabou, tá? Cara, é sério Porque o soraca é muito broken, pô Soraca ganhou essa Deixa pra lá Ih, acabou GS blue buff Mas eu tenho esse cara de blue já, pô Tem dois caras de blue já, pô Cara, eu vou pegar isso aqui, pô É isso aqui É, eu vou ter que jogar a D Que jogo difícil, cara Porra, primeira da live Ter que usar 99% do cérebro Pra jogar uma partida de TFT É foda, pô Tá, vamos zerar o gold Pode ser Jax Eu tenho BT, Deathblade E Bagulho Radiante Que é isso Cara, vamos lá Vamos facilitar o trabalho Isso aqui é básico Isso aqui entra Isso aqui entra aqui Eu vou tomar 100-0 de alguém no próximo round E vou colatar depois Vai botar, vai tomar no fundo É Jax, sai Cadê o outro skimshare? Tá aqui, né? Pude ter feito Outro item ali Mas foi a pressa Aaaaaaah Obrigado Pô, eu não posso tirar a Gwen, pô E nem posso tirar Eu tenho que ir 8, pô Eu tenho que ir 8 Eu tenho que ir 8 Eu tenho que fazer Eu tenho que ir 8 Eu tenho que ir 8 Eu tenho que rolar o tamanho Eu acho que meu Jax, ele aguenta, pô Destacando só isso daí Isso aqui vira uma Redemption Trapper Salve galera do Narcashão, pô Meu querido amigo e teammate aí Gravou um vídeo comigo hoje Perdão, ontem Ele lançou hoje Legal, é isso, pô Relaxa, obrigado Eu acho que eu tenho parte da obrigação, velho Mas é muito da hora fazer Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo Já perdeu aqui por motivos óbvios O cara tá de Fiddle 2 aqui Vai rolar Redemption é melhor do que o Armog, né, velho Não, eu vou fazer o Armog Garen, vai A gente não vai ter muita saúde financeira aqui pra dar roll não, velho 30 de gol Tá, dá pra ir até 10 Ainda mais que eu bati esse par de Trashzinho aqui Trash 2 Mais um upgrade, please Everluck, né, tá De gold, beleza Yas Ah, cara, o cara tem galho, né Porque é broken E eu não tenho galho Seu Jax destacou, velho Nem amo, né Obrigado, obrigado Tô feliz, tô feliz Cara Vou roletar Galho Hell não entra nunca, né Jax Agora eu acho que eu zero E dali, beleza É sem hell, pô Eu tenho uma grande blue, tá ligado Sem hell O time cagou na cabeça do Jax A primeira Era óbvio que ele ia fazer isso A segunda também O cara tem um time 2, velho Tô muito feliz com ele Toma aí, então Podia ter dropado o gold, né A gente claramente aqui ficou na merda Vou vender essa boss da Sirelia Isso, p*** Isso, caralho Batei meu Jax N Jax Porra, hein, véi Salve, pai, véi P*** Dez inscrições, mano Pô, valeu, p*** Pode ir pra c***, mano Tamo junto, p*** Obrigado, p*** Porra, meu Como que é o nome disso? Tá dando altos pipocos aqui no Monitor, véi Encoraçado é bom, né Já que eu não tenho Não precisa, não precisa É bom, é bom Eu pego o freehold daquele cara ali Não tem nada insano aqui, tá ligado Jogamos Tá, dá pra E9, se p*** Já tá pitando esse Esse sub, né Vou botar a esquiva aqui Ah, velho, meu Jax foi tomar Kha'Zix Boa, boa, boa Ai, 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 não, 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 não Essa matchup é uma merda, p*** Gold pra caralho Contra o cara do Rafaelio Já é mais importante Mas eu acho que se eu pôr 9 aqui Eu ganho o jogo Não consegui puxar o Viego E o Viego ia ganhar a fight, né Se meu Thresh gravar o Jax, temos um jogo Eu não sei se o meu Jax tá ganhando Nossa, pô, era pra ter dado dano no cara, velho Essa Gwen, ela tá aqui Porque Tem um lobby que tem muito dano AP, tá ligado Se tivesse muito Lucian Muito A pistola eu acho que era melhor que o Roger, né Caralho, eu acho que eu fui garoto, tá A gente tá do lado errado Eu ganhei desse cara na outra, né Vai, Thresh mata a Cydra Isso Safe demais Cara, tem um bilhão de peças em cima do time do cara, pô Aí a Cydra achou logo o meu Jax, velho Olha o dano que eu vou tomar aqui, pô Ih E aí Dá pra ir já, né Dá Se eu ganho aquele round, eu ganho o jogo Confirmado Cara, eu vou fazer essa malucaragem aqui, velho Cydra Cara, como eu odeio o Cydra, velho Boa, filho Level Diff, tá Level Diff Porra, eu vou segurar a Cydra, mano Pra os caras não bater Cydra 2 Cydra 1, os caras estão me ganhando Ah, essa porra Cazix do inferno Vai, Galho Vai, Galho Vou, né Relzinha Se o Apelius não morrer, eu boto o Rel Blanca e Levi Velho O meu O meu O menino tomou uma dentada aqui, tá Ó, toma a Sandra Não tem como não, essa matchup é muito imbecil O cara tem 2 no nu Eu sou muito ruim Não, eu sou literal muito ruim Eu não vi a Redemption, porra Eu vou arriscar, velho Esse cara tem mais chance, eu acho Esse cara tem mais chance de ganhar Do que esse O Vole também posicionado, né O dele, pra mim Ponto, sai pra mim Cara, o meu O meu Thresh é amigo dele Eu tô com 4 encuraçado, né Temos 1 ponto Tá Se o Apelius ganhar, jogamos muito, tá Isso, porra Dá não, dá não Ó a porra da Gwen do cara Destruindo o meu time Boa O Jax se escondeu ali No meio do bagulho Pro Akshano bater nele Jax, Jax God Mano Boa Ai, ai, please, please, please Viego, Viego Galera, muito obrigado por assistir Mais uma vez vou pedir pra você Deixar o seu like no vídeo E também se inscrever no canal Lembrando que tem outros vídeos Vários guias gameplay Confere os vídeos recomendados Eu vou ficando por aqui Tamo junto, valeu E até a próxima Tudo bem, valeu Tchau regulate, gente Tchau, tchau.